A frase, a família é o pilar da sociedade, era algo comum de se ouvir há algum tempo, porém, nos últimos dias, está cada vez mais em desuso. Fora de moda ou não, nós, cristãos, bem sabemos que a família é uma instituição de Deus, e não é somente o pilar de uma sociedade, mas principalmente uma das maneiras de Deus manifestar o seu reino aqui na Terra. Olá, eu sou Beatriz Mariotti e você está no canal Instrui a Criança no Caminho. Em nossa primeira resenha animada, iremos apresentar alguns aspectos do livro Criando Filhos, o Modo de Deus, de um dos mais proeminentes pregadores do século passado, Dr. Lloyd Jones. Embora o livro tenha sido extraído de uma série de sermões expositivos, da Carta aos Efésios, entre os anos de 1954 e 1962, seu conteúdo é atemporal, e encontramos nele ensinos preciosíssimos para a instrução dos nossos filhos, baseando-se nos conhecidos versos iniciais do capítulo. O primeiro capítulo do livro aborda sobre a submissão dos filhos aos pais. Em um mundo onde a insubmissão se tornou excessiva e a disciplina entrou em colapso, o autor se esforça para mostrar que a relação dos filhos para com os pais, estabelecida por Deus, é de submissão. Logo, não se trata somente de um problema ético ou de moralidade, trata-se da aplicação da doutrina cristã. É compreensível que o apóstolo Paulo comece este novo tópico a partir dos filhos e depois prossiga para os pais, uma vez que o cerne de todo entendimento está em um verso anterior que diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ao tratar com os filhos, o apóstolo Paulo faz uso de injunções para deixar clara a ordenança com relação à obediência. A primeira injunção está na expressão, porque isto é justo. Isso quer dizer que, obedecer aos pais é algo essencialmente certo e bom em si mesmo. Em outras palavras, obedecer aos pais é retomar a ordem da criação estabelecida no princípio no livro do Gênesis. Os filhos não obedecerem aos seus pais é algo antinatural, pois a vida foi planejada sobre essa base. Em seu segundo ponto, o apóstolo nos faz lembrar que isto é o primeiro mandamento com promessa. Honrar os pais não só é essencialmente correto, como também é uma das coisas que Deus assinalou nos dez mandamentos. Esse fato levanta um ponto importante, pois aprendemos que não havia nada de novo nos dez mandamentos. Sendo assim, a pergunta que surge é, então por que eles foram dados? E a resposta é que a humanidade, em seu pecado, tinha se esquecido e se extraviado destas leis fundamentais de Deus, pertinentes à totalidade da vida. Logo, era necessário voltar aos princípios estabelecidos por Deus desde a criação. Isto nos traz um terceiro e último ponto, pois Paulo expressa, porque isto é justo e honra teu pai e tua mãe. Ou seja, a natureza ordena, mas não somente a natureza, a lei também ordena, mas devemos ir além, devemos ir à graça. Esta é a ordem, natureza, lei, graça. O próximo tópico abordado pelo livro, é a disciplina e a mentalidade moderna. Se por um lado temos provérbios 13 e 24, que diz, quem poupa avara estraga a criança, também temos o ordenamento de Efésios 6, 4, que diz, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Dentro da elipse formada entre esses dois focos, devemos achar a doutrina bíblica concernente à disciplina. É bem verdade que, até meados do século XX, era comum encontrar um elemento de tirania na concepção de paternidade e da disciplina. Porém, atualmente, nos confrontamos com uma situação que é quase o extremo oposto, aonde nos inclinamos a eliminar completamente a disciplina. Do ponto de vista bíblico, podemos afirmar que a ideia moderna quanto ao problema da disciplina está errado, uma vez que, o oposto de um tipo errado de disciplina, não é a ausência dela, e sim o tipo certo de disciplina. A necessidade de punição é ensinada de capa a capa na Bíblia, e vemos isso em sua expressão suprema na cruz do Monte Calvário. Diante desta afirmação, nos vem a seguinte interrogação. Como exatamente deve ser aplicada essa punição? E, particularmente, em um lar cristão, e é aí que o nosso texto-base se torna tão importante. Devemos exercer a disciplina, mas não devemos provocar a ira a nossos filhos. A disciplina é essencial e deve ser imposta. No entanto, o apóstolo nos exorta a sermos cuidadosos quanto à maneira de exercê-la, porque poderemos causar mais danos do que benefícios se não fizermos do modo certo. É por isso que ao tratar com os pais, Paulo divide a sessão em duas partes, uma negativa e outra positiva. Negativamente, ele diz, não provoqueis a ira a vossos filhos. Positivamente, ele diz, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Na medida que nos lembrarmos desses dois aspectos, tudo irá bem. A expressão, não provoqueis a ira a vossos filhos, pode ser traduzida por, não provoqueis vossos filhos, levando-os a ficarem ressentidos. E isso é um perigo muito real quando exercemos a disciplina. A pergunta que fica é, como então fazê-la? A chave está na expressão que precede o texto-base em Efésios 5,18, que diz, mas enchei-vos do Espírito Santo, pois a vida do homem cheio do Espírito Santo é sempre caracterizada por duas coisas importantes, poder e domínio. Seremos incapazes de exercer a verdadeira disciplina se primeiro não formos capazes de exercer domínio próprio e disciplinar a nós mesmos. Listaremos na sequência alguns princípios que podem nortear nossas ações com relação à correção. Primeiro princípio, devemos começar por nós mesmos. É preciso haver disciplina pessoal, pois é ela que habilita o homem a examinar a situação objetivamente e a lidar com ela de maneira equilibrada. Segundo, jamais agir caprichosamente. Não há nada mais irritante para quem está sendo submetido à disciplina do que a percepção de que a pessoa que está ministrando é caprichosa e incerta. É necessário haver um padrão quanto à vida dos pais, pois os filhos estão sempre observando e vigiando. Terceiro princípio, os pais nunca devem ter a mente e os ouvidos fechados para os argumentos do filho. Não há nada que aborreça tanto aquele que está sendo disciplinado como a percepção de que todo o procedimento é completamente irracional. Deixe que o filho dê a sua explicação e, se não for uma explicação verdadeira, castigue-o por isso também. Quarto, o pai nunca deve ser egoísta. Deve-se reconhecer que o filho tem sua própria vida e sua própria personalidade. Quinto, é necessário haver uma razão para aplicar-se à disciplina. A correção sempre deve ser inteligente e a razão dela deve ser exposta com simplicidade e clareza. A disciplina cristã sabe o que faz e nunca peca por excesso. Sexto princípio, a disciplina nunca deve ser demasiado severa. O oposto da ausência de disciplina não é a crueldade e sim a disciplina equilibrada, controlada. Jamais devemos humilhar nossos filhos. É bem verdade que tudo isso pode ser muito difícil, mas, se somos cheios do Espírito, faremos bom julgamento nessas questões. Em suma, a disciplina deve ser sempre praticada com amor e, se você não puder praticá-la com amor, não tente aplicá-la de modo nenhum. Por fim, cabe ressaltar a faceta positiva da admoestação bíblica que diz criai-os como quem diz edificai-os, educai-os para a maturidade. É essa a responsabilidade que todo pai tem para com seu filho. Devemos entender que eles devem ser edificados, preparados, educados, não somente para a vida neste mundo, mas, principalmente, para estabelecer uma correta relação das suas almas com Deus. Quando dá chegada de um filho, devemos dizer a nós mesmos, somos os guardiões e os depositários desta alma. Que grande responsabilidade! Na sequência, o apóstolo nos diz que devemos criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. A doutrina é a totalidade do ensino e da instrução e é proveitosa para todos os aspectos da vida, incluindo o cultivo da mente e do espírito, a moralidade e a formação da personalidade. A palavra admoestação tem praticamente o mesmo sentido de doutrina, porém, com maior ênfase ao falar. Ou seja, devemos levar palavras de exortação, reprovação, censura e encorajamento aos nossos filhos. Temos que entender que a criação dos filhos na doutrina e a admoestação do Senhor é algo que deve ser feito no lar e pelos pais. Esta é a ênfase presente em toda a Bíblia. Não é algo que podemos transferir e nem terceirizar. Qualquer coisa em nosso lar que milite contra a alma dos nossos filhos e contra seu conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo deve ser rejeitada. Que tenhamos em mente a ideia de que nossos filhos precisam ser criados no conhecimento do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e que possamos com graça cumprir essa nobre missão de instruirmos nossos filhos no caminho. No próximo vídeo falaremos sobre o estudo dos quatro temperamentos na educação dos filhos. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Também deixe seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo. Até nosso próximo vídeo. E aí tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL